Bom dia, domingão e 6 de setembro, caminhada de hoje, saindo aqui do hotel, chega até na ponte ali do Rio das Elas, entra à direita, sai em Glaura e volta pela estrada que chega aqui, segundo falaram aí, 10km, 5km para ir, 5km para voltar para o carro, então vamos embora, vou pegar a frente que eu vou voar de drone ali, depois você vê no card aí, a galera vem daqui a pouquinho, bora, beleza, aqui ó, 600 metros ali da pousada, aqui foi ontem, ontem né, na caminhada, está lá em cima na casa do Raul e aqui vai para a Glaura, só ver o Rio aqui, esperar a galera, é, talvez tenha andado uns 2km, sei lá, menos, ali o hotel ali, bora caminhar, 1,6km, já entra na florestinha aqui, com um pouquinho de sombra, mas continua a subida, 3km e pouco, na várias passeio para chegar até Glaura, saindo da fazenda, o hotel fazenda contorna a propriedade, já subimos aí até 1.000, quase 1.200, aí, tem uns bichos esquisitos nessa mata aí, chegamos aqui em Glaura, foi de 5km, alguma coisa, vamos procurar o centro da cidade ali, aqui a capela de São Sebastião, bora, aqui ó, pracinha, aqui em Glaura, domingo, mas tudo fechado, os bares aí, bora, vamos voltar lá para o Recanto das Montanhas, olha aí, o totem da Estrada Real, caminho do Sabarabuçu, chique, opa, bom dia, vambora, o pessoal tá lá, vambora, voltar lá para o Recanto das Montanhas, 5,8km, espetáculo, lá no fundo, o parque, floresta, o Aimee, muito top, vambora, cortamos aqui pela, pelo espaço aqui, para ver se encurta para chegar lá, aí, que chique, ó, fazer o trem diferente, vambora, mais uma cachoeirinha aqui, ó, olha o barulhinho, fica a 800 metros ali do Recanto das Montanhas, mais uma, vamos lá, maravilha, cachoeirinha top, mais uma cachoeira para coleção, ali, que top, uma bicazinha ali, faz a queda, maravilha, o pessoal tá até cantando aí atrás, chegamos, mais 200 metros aqui, estamos no hotel, quase 12km, 3 horas e pouco de caminhada, maravilha, bom demais, 11,7km, chegamos, fim de passeio, turma toda animada aí, pegar uma piscina, conversar fiado, meio de 35, bora, caminhada acabou, agora outra caminhada aqui, ó, o Pepe, Miguel só ficou aqui torcendo para nós, saúde aí, mais uma excelente caminhada, agora é curtir aí, ó,